Hillary Clinton suspendeu a viagem de angariação de fundos à Califórnia devido a uma pneumonia. Pelo menos o que garante a médica da candidata democrata na corrida à Casa Branca. Lisa Bardock refere em comunicado que Clinton foi diagnosticada com uma infecção pulmonar na sexta-feira e aconselhada por isso a descansar. Este domingo a antiga secretária de Estado dos Estados Unidos foi obrigada a abandonar a cerimónia de homenagem às vítimas do 11 de setembro mais cedo depois de se ter sentido mal. As informações oficiais apontavam inicialmente para um golpe de calor. A menos de dois meses das presidenciais, o Estado de Saúde Democrata, de 68 anos, domina a campanha eleitoral. Donald Trump questiona a resistência física e mental da adversária política e muitos defendem mesmo a publicação dos registros médicos dos dois candidatos.